Vou ir para o parque, Lulu! Mamãe, estamos indo para o parque, mamãe? Gente, eles vão escutar os cristinhos! Cai, mamãe! Vem, mamãe, agora é sua vez! Uhul! Ah, filhinha! Olha aí, no céu! Olha o presente lá no céu! Peguei! Que legal! Lulu, aonde será? Ai, o presente! É, aonde será? Ah, aonde será? Ah, aonde será? Ah, aonde será? Ah, aonde será? O ar é? Nossa, está chovendo muito! Brincar na chuva mesmo Amiguinhas Brincar na chuva é muito divertido Vamos descer o lugar de ver neném Vai Lulu Vai Ana Que legal Vou de novo Ela está doente Ela está doente Ela está doente Ela está doente Ah mamãe a gente tem que ir embora Ok A minha irmãzinha está doente Eu vou ter que ir embora e levar ela no médico A doutora já vai te atender, filhinho. O que aconteceu com ela, mamãe? A doutora no parquê ficou muito dói. Febre, muita febre. Ela está com febre alta. Está tudo bem. Ela vai te atender, ela vai te atender. Agora... Eu vou... Eu vou... Eu vou dar essa... 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 Essa cuidaceu para você. Muito obrigada, doutora Mamãe, ainda bem que deu tempo a gente voltar pra brincar mais aqui no parquinho Só um pouquinho, meninas, que vai chover Vem, mamãe, aqui é bem legal, vem, Ana Eu vou subir primeiro, mamãe, eu vou ganhar de você Ah, eu vou subir, eu vou subir primeiro Eu te ajudo, mamãe, eu já cheguei aqui Me dá a sua mão Inscreva-se no canal, tem que vir, deixa seu like Beijo, bye Um, 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 um Tchau, tchau